Bom, boa noite a todos, eu sou o Alexandre Sklaps, sou psicanalista, diretor da Escola Paulista de Psicanálise e do Instituto Melanie Klein, e no seminário de web de hoje nós vamos trabalhar com vocês com o livro Aprender com a Experiência ou Aprender da Experiência, trabalhando principalmente hoje o conceito de função alfa e tudo aquilo que tem relação com este conceito. Contexto e problema, Bion estava muito preocupado no final da década de 50 e início da década de 60 com o tema do que se chamou a época de distúrbio do pensamento. Pelo menos Bion nomeou assim aquilo que ele gostaria de investigar, distúrbio de pensamento. Uma questão didática aqui para a gente simplificar a nossa vida, eu vou chamar de distúrbio de pensamento um dos fatores do que também naquela época costumava se chamar de psicose. Era basicamente acerca disto que o Bion estava se debruçando no final da década de 50, do século passado, início da década de 60. Este é o contexto final da década de 50 e 60 na psicanálise e o problema que ele se debruça é aquilo que ele chama de distúrbio do pensamento. Antes de eu iniciar propriamente a noção de função, eu queria chamar a atenção por uma questão que para mim é revolucionária quando o Bion se debruça sobre este problema, que é o fato de ele não criar nenhuma nova teoria psicanalítica para trabalhar com esse problema, nem como hipótese, nem como tese, nem como conclusão. Ele não termina essa investigação concluindo nenhuma teoria psicanalítica. Isto, em termos de psicanálise, é revolucionário. Bion não cria nenhuma teoria sobre o desenvolvimento humano, como deveria ser o desenvolvimento humano, ou como é o desenvolvimento humano. Bion não cria nenhuma nova psicopatologia ou nenhuma teoria psicopatológica. Bion, na verdade, ele vai fazer algo revolucionário em termos de psicanálise. Ele vai criar conjecturas e, através dessas conjecturas, vou chamar aqui de ferramentas técnicas, ele vai fazer a sua investigação sobre o problema proposto, sem precisar de nenhum outro tipo de desenvolvimento psicanalítico. Quando a gente pega o que está acontecendo ali, em termos de psicanálise, tem uma certa discussão sobre o desenvolvimento da criança, ou nos pós-clenianos, ou em Winnicott, ou René Spitz, ou vários outros psicanalistas, Barrett com a falta básica, e vários outros autores que estavam se debruçando sobre esse tema, cada um tentando explicar, explicar, eu acho que isso é uma questão muito fundamental, fenômenos como o psicólogo. E não é esta a proposta de Bion. Bion não está querendo explicar nada. Ele está querendo criar ferramentas para uma exploração. Então, o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês durante todo esse webinário é justamente na criação dessas conjecturas. Não somente se atenham ao que é o conceito de função alfa, qual o conceito de elemento alfa, elemento beta, reverie, etc., mas como o Bion cria essas ferramentas para trabalhar com esse problema. O Bion inaugura, logo acho que na introdução de aprender da experiência, ele introduz o conceito de funções e fatores. E por que eu estou chamando de um conceito fundamental? Porque Bion vai puxar da matemática, das ciências duras, o conceito de funções e fatores e aplicar dentro da psicanálise. Simples assim. É exatamente isso que o Bion faz desde a introdução do livro. Ele vai definir funções e fatores de uma forma mais formal, ainda que sempre insaturada. Bion é um autor que não procura saturar os seus conceitos, como era o caso de Freud, por exemplo, que buscava sempre uma grande saturação dos seus conceitos. Bion vai, muito pelo contrário, ele vai apresentar funções e fatores como um conceito, como um modelo, como um conceito a ser aplicado em psicanálise. Vai aplicar o próprio conceito para explicar o próprio conceito. É algo que Bion sempre faz. Então ele usa funções e fatores para explicar funções e fatores. Funções e fatores, vindo da matemática, muito mais do desenvolvimento da matemática, eu vou resumir de uma forma muito simples, simples como funções, aquilo que eu vejo, e fatores, aquilo que eu deduzo. Isso é uma forma de pensar. Fundamentalmente é uma forma de pensar. Uma outra forma da gente também entender funções, quando a gente pensa em termos de matemática, a gente vai pensar sempre em equações, funções, etc. Mas funções, fundamentalmente, principalmente a partir do século XIX, na matemática, é um tipo de operador que transforma uma coisa em outra. Você entra com um dado e sai com outro dado. Isso é uma função. Seria o conceito matemático mais próximo do uso que Bion faz do conceito de função. Existem outros conceitos para função, outros, mas este, para mim, é o principal. É um operador que transforma uma entrada em um tipo de saída. Existem também funções na teoria de conjuntos, etc., etc. A gente não precisa disso. Se a gente entende que funções é algo que tem uma entrada e uma saída, sendo que a saída é diferente da entrada, também pode ser igual. Poderia ser igual. Mas sempre um aspecto de transformação entre a entrada e a saída, a gente pode pensar que tudo o que eu vejo é o resultado, é a saída de um processo. E sendo a saída do processo, quais são os fatores deste processo? Por exemplo, eu estou vendo esta taça. Eu posso dizer que esta taça é uma função. E eu posso querer entender quais são os fatores que fazem que exista uma taça na saída do processo. Isto é uma forma da gente trabalhar com funções. E eu vou deduzir os fatores que poderiam levar à existência da taça. Por exemplo, mão de obra, por exemplo, areia, por exemplo, sílica, por exemplo, um forno, por exemplo, temperatura, etc, etc. E tudo isso seriam fatores de uma taça. Observa que eu não estou vendo os homens, eu não estou vendo a mão de obra, eu não estou vendo areia, eu não estou vendo nada. O que eu vejo é uma taça. E por que eu digo que é um conceito instrumental? Porque tudo aquilo que eu consigo observar, se eu aplicar a lente de funções e fatores, automaticamente eu posso me perguntar, bom, então, quais são os fatores? É um conceito muito simples, ele apresenta isso na introdução do livro e sai usando. Função alfa, por sua vez, é um conceito, tem função, tem alfa. Função, portanto, é algo que eu observo. E como que o Byung, ele utiliza isso? Byung vai dizer que a função alfa é, ela transforma uma experiência emocional em um pensamento oníquo. Ou, mais precisamente, uma experiência emocional no elemento alfa, que combinados podem formar pensamentos oníquos. De uma forma mais exata. No capítulo 1 ou 2, ele não vai introduzir ainda o elemento alfa, e depois ele introduz o elemento alfa. Então, ele aponta, portanto, que existe uma função que transforma experiências emocionais em um elemento alfa, que é o que eu vou discutir daqui a pouco, e que pode formar um pensamento onírico. O que vem ser pensamentos oníricos? Pensamentos que existem, tanto em estado de vigília, quanto no sonho. É a matéria-prima, tanto do estado de vigília, quanto do sonho. A função alfa age nos dois estados, e, a partir daí, criariam os pensamentos oníricos, que estariam ativos nos dois estados. Isso é uma outra questão que o Bino introduz, fazendo que não exista, em um certo nível conjectural, diferença na mente de estar acordada dormindo. E o que faria essa diferença entre estar acordada e dormir seria algo que ele chamou de barreira de contato. Material, tanto do estado de vigília, quanto do estado do sonho, são os mesmos. O que diferenciaria seria a barreira de contato. E um eixo genético, para a gente entender os graus de complexidade deste pensamento. Recuperando isso, eu tenho uma função alfa, que transforma, como eu disse, o conceito de função, uma experiência emocional, em um elemento alfa, que eu vou discutir daqui a pouco. Estes elementos formam um pensamento onírico, que, por suas vezes, formam aquilo que a gente chama de pensamento de estado de vigília, e sonhos. Os dois são ativos ao mesmo tempo. A palavra ativo, ela está um pouco inadequada aqui, mas, às vezes, o vocabulário falha para descrever determinados processos. O importante é entender que, assim como no estado de vigília, estou conversando com vocês, tem uma outra parte que não está em estado de vigília, mas também está ativa. Por que o bion faz isso? Onde que isso entra na solução de problemas? Bom, se o problema central é distúrbio de pensamento, função alfa passa a ser um fator extremamente importante para o estudo do distúrbio de pensamento. Então, é assim que o bion vai usando funções e fatores que são conjecturas, para tecer novas conjecturas, e criar um instrumento de observação. Tem uma penumbra associativa muito forte, como, por exemplo, duas formas do acontecer psique. Tem uma penumbra associativa muito grande, mas qual é a diferença aqui, por exemplo, entre duas formas do acontecer psíquico e isso que eu estou descrevendo. Duas formas do acontecer psíquico prescinde de toda uma teoria psicanalítica anterior ao estabelecimento deste tipo de conceito, como libido, fases de desenvolvimento libidinal, consciente e inconsciente, pré-consciente, etc, etc. E aqui vocês veem que, com três ou quatro passos conjecturais, o bion chega em um lugar transanalogamente equivalente. É uma forma de pensar muito mais poderosa, no meu entender. Uma outra coisa que o bion, a partir daí, ele vai conjecturar é, bom, se a função alfa, ela é um fator responsável por transformar experiências emocionais em pensamento, então, quais seriam os fatores que atrapalhariam esta função? E aí, por exemplo, ele pece, em termos de conjectura, que inveja, voracidade e ciúmes podem ser fatores que impedem a função alfa de ocorrer a contempo. Então, vocês observam que, passo a passo, ele vai construindo, com uma única ferramenta técnica, funções e fatores, uma série de conjecturas rapidamente sobre distúrbios do pensamento, que é um fator da psicose. É muito rápido como ele faz isso utilizando uma lente instrumental. Isso é o grande vigor, me parece, da forma de bion trabalhar. Os elementos alfa, como eu já comecei a descrever, para bion são os menores elementos, elemento, a palavra elemento. Eu vou dar um exemplo do que seria um elemento, para a gente trabalhar em termos de modelo com a palavra elemento. Elemento seria a menor parte, que é possível combiná-la com outras partes, e essas partes podem adquirir significado. No nosso alfabeto, a gente tem seis letras, mas que combinadas formam uma infinidade de palavras. Então, esse é o sentido de elemento, de algo que pode ser combinado a fim de formar um significado. Então, portanto, para bion, elemento alfa é a menor parte passível de adquirir significado. Então, o elemento alfa é qualquer elemento na mente que pode vir a ter um significado. Esse é o conceito primordial de elemento alfa. Que eles vão, por exemplo, se combinar para formar um pensamento onírico, que por sua vez vão se combinar para formar o pensamento em vigília ou o sonho, etc, etc. Então, sempre tem esse caráter evolutivo, genético, de complexidade de um pensamento de um elemento alfa, que é o menor elemento possível, para, no caso do bion, ele imaginava o cálculo algebrário. Então, modelos, sonhos, conceitos, teorias, sistemas dedutivos e cálculo algebrado. Seriam formas complexas do desenvolvimento que parte lá do elemento primordial que bion aqui conjetura com o nome de elemento alfa. O próximo tema é o elemento beta, que é o resultado da falha da função alfa. O elemento beta, portanto, o bion chama ele de aquele elemento que não pode se combinar com outros elementos e, portanto, não pode vir a ter um significado. Esse é o conceito para a bion de um elemento beta. Ou seja, quando uma experiência emocional é transformada e falha, ele se torna um elemento beta. A palavra significado é extremamente importante aqui e eu vou puxar um outro conceito, que é o de representação, que é quando eu tenho um elemento no lugar de um outro elemento. Quando eu tenho, por exemplo, o nome Brasil, ele está no lugar, por exemplo, deste território nacional que você olha no mapa e chama Brasil. Então, ele representa, a bandeira representa o Brasil. Representação é sempre uma coisa no lugar da outra. O significado de algo está no lugar de algo. Com base nisso, eu posso dizer que o elemento beta, ele não pode vir a adquirir significado porque ele está tão saturado de si mesmo que ele não pode representar, ele não pode vir a ser representado por mais nada. Então, ele tem esse duplo sentido de algo que não pode vir a adquirir significado e de algo que tem um significado tão saturado que não pode perder o seu significado e, portanto, não pode adquirir um novo significado. São essas duas formas mais práticas da gente entender um elemento beta. O bio, ele vai fazer duas conjecturas do que pode acontecer com o elemento beta uma vez que ele não pode vir a adquirir significado. Segundo, o bio, ele pode ser evacuado pelo aparelho perceptual na forma ou de uma alucinação ou de uma função motora fora e que esta função motora não poderia adquirir significado. Então, ele seria de alguma forma evacuado pelo sistema perceptual. E uma segunda forma é que ele formaria não uma cadeia de elementos que poderiam vir a ter um significado, por exemplo, quando eu digo a palavra casa, esses elementos estão numa certa ordem que permite para o outro estão no lugar de uma representação daquilo que é uma casa. O que os elementos beta podem fazer é um aglomerado de elementos e que o bio chamou de aglomerado de elementos de objetos bizarros. Ou pensamento bizarro ou objeto bizarro. O bio vai usar a palavra bizarro para descrever algo que é um aglomerado, uma maçaroca, de elementos beta. Então, o bio conjectura essas duas formas de destino para os elementos beta. Um outro conceito ligado também àquilo que nós estamos discutindo, muito comum, é reverie. Reverie, que seria talvez sonhar ou devaneio, é uma palavra reverie, também tem em francês, reverie, ou reverie, ou reverie. O bio vai usar o modelo da mãe do bebê e que tem duas interpretações. Mas, primeiro, vamos ao modelo e as duas interpretações históricas que o Bion dá em sua obra. O Bion diz que quando o bebê chora, ele não sabe por que chora, ele não consegue dar um significado a que ele chora e, portanto, esse choro seria, quando a gente usa a lente de elementos da função alfa, elemento beta e elemento alfa, um elemento beta. Ele ainda não tem a capacidade de função alfa. A mãe, tendo essa capacidade de função alfa, faria essa função para o bebê, daria um significado para este choro, por exemplo, fome, e, ao significar isso para essa criança, ela forneceria este ser, este choro, a partir desse ponto, começa a adquirir um significado e a própria função alfa consegue ser introjetada por este bebê. Então, o Bion descreve um processo complexo de aprendizagem de função alfa e usa este modelo. Este modelo, ele tem duas formas de entendimento em mim. O primeiro, anterior à década de 60, que está no livro Second Thoughts, ou Estudos Psicanalíticos Revisados, em português, ele coloca a ênfase na mãe. No segundo modelo, ele coloca a ênfase no elemento em si. Quando o bebê chora sem poder dar um significado, estando sem função alfa e com o elemento beta. Quando o bebê chora e aquilo tem um significado para este bebê, nós estamos diante do elemento beta. Então, as ênfases são muito distintas nesses dois momentos da obra bioniana, sendo o primeiro movimento, a primeira versão um pouco mais ontológica e a segunda versão resgatada em aprender da experiência bem mais instrumental. Então, no primeiro, ele vai muito dizer e eu acho interessante essa janela que ele nos dá da possibilidade de, eu diria, de aprender a função alfa, diria eu assim, talvez de uma forma muito ingênua da minha parte, e no segundo, não. É totalmente instrumental, sendo que a ênfase é aquilo que pode vir a adquirir significado e aquilo que não pode vir a adquirir significado. E aí, eu passo mal entendidos e usos possíveis. Aí, eu acho que chega a parte mais bacaninha de hoje, para mim, que é o seguinte, alguns usos possíveis. O primeiro que eu, como eu disse, eu queria chamar a atenção de que Bion não desenvolveu nenhuma teoria psicanalítica nova, ele simplesmente usa funções e fatores e tece três conjecturas, três ou quatro conjecturas. Função alfa, elemento alfa, elemento beta, e daí vai tecendo novas conjecturas, mas ele nos brinda com uma nova forma de pensar, aplica essa nova forma de pensar, cria três conjecturas básicas e desenvolve toda uma série de pensamentos. Então, isto, para mim, é fantástico na obra de Bion. E ele inaugura essa nova forma de pensar com aprender da experiência. A gente, se não me engano, vai discutir ainda alguns outros tópicos de aprender da experiência este ano. Uma outra questão interessante é que na grade, que eu tenho um seminário de web sobre a grade. Nesse mesmo seminário de web sobre a grade, eu discuto algumas questões epistemológicas, como hoje eu falei da palavra modelo, eu tenho outro sobre experiência emocional. Muito desse vocabulário que eu estou usando, dê uma olhada no canal do YouTube, a gente tem aí uns seminários para sustentar um pouco este vocabulário. E na grade, as duas primeiras fileiras, justamente, são elemento beta e elemento alfa. Isso é extremamente importante, tanto a primeira fileira, fileira A, quanto a fileira B, aplicando aquilo que está em aprender da experiência, me permite um uso extremamente instrumental da psicanálise, no estudo dos distúrbios do pensamento, que é algo que a gente vai vendo ao longo deste ano com muita calma. E uma outra coisa que eu acho que é importante também a gente colocar sobre elemento alfa e elemento beta, é que, numa conjectura do Bion, isso acontece com todo mundo. Sempre tem uma parte que a função alfa falha e uma parte que a função alfa funciona muito bem. Com base nisso, o Bion, ele também remodela e torna um pouco a visão, dentro de uma lente, de uma mente um pouco mais complexa, que ela não está simplesmente acordada do mínimo, ela está acordada e dormindo. Ela não é uma mente que simplesmente, ou uma personalidade, ou um indivíduo, que simplesmente estaria dentro de um sistema freudiano, na neurose ou na psicose. Ele teria tanto um funcionamento neurótico quanto um funcionamento, usando palavras freudianas e kleinianas, psicóticas, que é o que o Bion em outro artigo vai trabalhar com parte neurótica e parte psicótica da personalidade. Aqui a noção de parte, aqui eu estaria chamando de funções, funções neuróticas, funções psicóticas da personalidade. A diferença de parte e função, parte é uma coisa um pouco mais concreta e função é uma teoria mais abstrata. E função está sendo usada aqui no sentido que eu estou trabalhando hoje. Então, são usos muito poderosos dessas três conjecturas. E aí eu passo para os mal entendidos. Eu estou usando muito aqui a palavra conjectura. Conjectura é, grosso modo, se utiliza muito em matemática isso. Quando eu digo que fator é uma conjectura, implica que eu tenho elementos mínimos, é uma dedução feita a partir de elementos mínimos. Então, não é algo provado, é uma conjectura sobre algo. Não existe prova sobre aquilo, é uma conjectura. Uma conjectura pode ser uma premissa, pode ser uma tese e pode ser conclusão. Posso ter, olha, se a gente concluir isso, a gente consegue seguir o nosso raciocínio. Se a minha hipótese for esta, eu posso seguir o meu raciocínio. Se a minha tese for esta, eu posso seguir o meu raciocínio. Mas, na verdade, eu não sei se a minha tese é essa, se a minha conclusão é essa, a hipótese é essa. Eu assumo o que seja. Caso ela não seja, tudo o que veio depois deu errado, mas eu assumo o que seja. Então, é desse jeito que o Bion utiliza funções e fatores. Fator é uma conjectura, é um elemento de dedução com base em elementos mínimos, sensíveis. Então, portanto, é uma conjectura. Por que eu estou usando toda hora essa palavra aqui hoje? E para delimitar uma forma de pensar do Bion? Não existe função alfa, não existe elemento alfa, não existe elemento beta. Essas coisas não existem. Bion cria essas coisas para poder analisar o distúrbio de pensamento. Então, ele cria a própria ferramenta para analisar o distúrbio de pensamento. A pior coisa que pode acontecer é eu acreditar que essas coisas existem. É cerâmica, aula de cerâmica. É confundir conjectura com realidade. Conjecturas não são realidades, mas podem ser extremamente úteis. Então, não achar que isso existe. São lentes, instrumentos que eu crio para poder fazer a minha tarefa de psicanalista. Que é explorar junto com o meu paciente como ele pensa. E isto, funções e fatores como uma forma de pensar não serve somente para, passa a não servir somente para a exploração ou da psicose ou dos distúrbios de pensamento. Mas para aquilo que eu quiser. E aí é o salto epistemológico do Bion, que ele vai depois usar funções e fatores para várias outras coisas. E isso lá na ponta vai ser desenvolvido para transformações. Então, a primeira coisa que a gente não pode trabalhar com esse grande mal-entendido que ocorre é que essas coisas existem. São conjecturas. Aliás, tudo que o Bion criou foram conjecturas. Mesmo quando ele diz olha, ele nos brinda com o modelo da mãe e do bebê, isto é o modelo que ele cria para explicar alguma coisa. Mas isso não funciona na realidade. Isso não se passa na realidade. Isso que tem que tomar muito cuidado com o Bion. O Bion não desenvolveu uma teoria sobre a psicanálise. Uma teoria do desenvolvimento humano ou uma teoria da psicopatologia. Ele não fez isso. Cuidado com isso. Eu estava, antes dessa reunião, eu estava pesquisando exatamente como se escreve Revere. Eu tenho um problema de escrita, de acentuação. Eu confundo tudo. M com N, D por D, faço uma confusão danada e estava vendo como é que se escreve corretamente Revere. E eu fiquei muito impactado quando no Google aparece que é Revere e aí vem uma citação de um artigo que diz que o analista ele precisa fazer a continência Revere do paciente. Eu quase caí da cadeira. Eu parei para ler um pouco o artigo e ele ao usar o modelo de bio como algo que efetivamente se passa. Ele introduz uma ética no consultório que isto é função, isto é função do analista. Ou seja, ao invés de ser uma lente que eu posso investigar algumas coisas, se transforma em algo que realmente se passa. Uma forma de utilizar que poderia ser válida é utilizar esta lente para enxergar o analista. mas é uma lente, não é uma realidade. O que eu quero dizer com isso? Analista não é mãe de ninguém. Isso é um ranço winnicottiano fenomenal que tem no Brasil. É confundir analista com mãe. E ainda dizia que ele tem que não sei o que frustrações do paciente. Por que frustrações? Por que não alegrias? Por que não outras coisas? Então, porque tem uma cadeia, porque tem uma cadeia teórica que diz que o problema é a frustração. mas então vira uma maçaroca teórica que fica não dá para entender. Do ponto de vista bioniano não dá para entender. Então, muito cuidado com a visão principalmente a partir do conceito de reverie de que o analista é mãe de alguém. O analista tem função de fazer reverie para alguém. Etc, etc, etc. Aquilo foi o modelo que o Bill desenvolveu para explicar, para tentar falar sobre o assunto. Mas não dizer que as mães fazem reverie, fulano faz a reverie, porque reverie não existe. No final do dia, reverie não existe. Então, precisa tomar muito cuidado quando se usa esta lente e não usando a lente dizer que coisas existem. Se não existe a lente, a própria lente é um instrumento conjectural, eu não posso dizer que o resultado que ela me apresenta também existe. Isso tem que tomar cuidado. É um outro mal entendido muito grande quando a gente fala sobre esse assunto. Principalmente a reverie é talvez um dos elementos mais mal entendidos deste top de hoje. Um outro ponto que me chamou muito a atenção no livro que se chama Introdução ao Pensamento a Algumas Ideias de Bion, Alguma Coisa, por esse nome, foi que o autor desse livro ele disse que um sintoma é um elemento beta. Primeiro me chama a atenção que algo seja beta, algo seja alfa, beta, qualquer coisa. porque é uma lente que eu uso. Mas ok, num português corrente, isso, breve introdução a algumas ideias de Bion. Então, num português corrente, passa sem ter muita precisão naquilo que eu estou dizendo. Mas qual é o problema? Qual é o problema? Primeiro que Bion não trabalha com sintoma, porque sintoma tem uma penumbra associativa psicopatológica e tem uma penumbra associativa a partir do momento que é psicopatológica, a penumbra associativa vem com fases de desenvolvimento, etc, etc. É uma penumbra associativa tremenda em termos de psicanálise. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que mesmo que eu trabalhe com a noção de sintoma, ao aplicar a noção de elemento beta, não bate o pé com o crédito. Porque sintoma tem um significado. Formalmente, sintoma é o resultado de deslocamento e de condensação de um desejo inconsciente. Portanto, tem um significado. Se eu olhar a teoria psicanalítica do sintoma, ele tem um significado. Então, como que você aplica a noção de elemento beta, ele não tem? Bom, uma solução possível dentro de um princípio de caridade, que é um princípio de análise argumentativa, vamos ver qual a melhor forma, qual a melhor parte desse argumento, ou de explicar esse argumento, seria que para a pessoa, aquilo que ela faz não tem um sentido. Aquele sintoma não tem um sentido para ela. Ok. Aí dá para comprar. Essa ideia daria para comprar. Deste jeito. Porque para aquela pessoa, a hora que eu aplico a lente do tem sentido, pode vir a ter sentido, não pode vir a ter sentido, poderia ser. Agora, também, qual é o problema? Elemento beta não é o que não tem sentido, é aquilo que não pode vir a ter sentido. E elemento off é aquilo que pode vir a ter sentido. E aí falha o argumento. Mesmo que eu tente, a melhor versão para mim deste argumento, ele falha. Porque quando eu retomo o conceito original daquilo que pode vir a ter, daquilo que não pode vir a ter, ele falha. Então, associar sintoma a elemento beta não faz o menor sentido. Não tem como. Se poderia, numa outra argumentação, dizer o seguinte, olha, a alucinação é o resultado do elemento beta. Insisto, no português corrente, talvez a gente pudesse dizer isso sem muita precisão. Mas dizer que o sintoma é um elemento beta também não faz sentido, porque elemento beta, insisto, alfa, beta e gama são conjeituras que eu uso para entender alguma coisa. Porque só dizer que o elemento beta não faz sentido porque não... Como é que eu opero isso em termos clínicos? Como é que eu faço a operação disso em termos clínicos? Então, exigiria novas conjeituras para ter uma importância clínica, tá? Então, há que se ter muito cuidado quando a gente usa essas conjeituras e jamais confundi-las com a realidade. Eu acho que esse é o maior mal entendido quando a gente pensa em termos de bio, é confundir o que ele nos apresenta com a realidade e a partir daí fazer as maçarocas e os absurdos que eu pessoalmente leio aqui e acolá. Bio nos apresenta uma psicanálise que ela não é muito saturada e também ele não saturou muito os seus termos, né? Outro dia eu estava lendo este livrinho aqui que se chama Afinal, que é experiência emocional em psicanálise que é resultado de uma jornada de bio aqui em São Paulo e me chama a atenção como os diversos autores têm visões muito diferentes dessas ferramentas. E o que é muito rico porque como o bio não saturou, cada um pode usar da forma que lhe convier. É uma coisa que eu falei para o Sudá, né? É um tipo de psicanálise onde cada um vai tecer a sua coxa e essa coxa vai ficar com a cara do analista. Então, isso é muito rico, mas insisto numa coisa, o pior erro é confundir conjectura com verdade ou realidade. Isso a gente não pode se dar ao luxo de fazer. Gente, então muito obrigado pela presença até agora. Para quem está vendo o webinário pelo nosso canal do YouTube, a gravação, não deixa de deixar o seu joinha se eu gostei, atire o sininho para você receber as notificações e aí você vira nosso fã. Não deixa de seguir a gente em nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima.